Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Eu estava, ainda há pouco, assistindo um testemunho de uma senhora que dizia que o fundo do poço dela não foi a depressão, não foi o casamento que estava mal. O fundo do poço dela foi quando a sua filha teve uma doença incurável, incurável. E por conta dessa enfermidade incurável, ela então chegou no ápice do seu sofrimento, da sua dor. Ela já tinha o problema da depressão, mas o problema com o casamento, e agora soma-se o problema da sua filha. Mas quando chegou o problema da filha, então, ela foi no fundo do poço. E aí, ela já era cristã, já era convertida, enfim. Mas quando chegou nessa situação, ela não teve outra alternativa, senão ir para o altar. Ela colocou toda a sua força, toda a sua força, toda a sua força, no altar. Ela não viu dificuldades. Ela reuniu toda a sua força, toda a sua energia e foi para o altar. E quando ela foi para o altar, a sua filha que estava há meses em coma, estava morrendo, 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 ela não conhecia a mãe, não conhecia o pai, não reconhecia ninguém, estava em coma. Então, quando ela foi para o altar, a filha dela, a filha dela, assim que ela chegou no hospital, foi vê-la, ela disse, mamãe, estou morrendo de fome, dá comida. Então, os médicos ficaram assustados da recuperação daquela menina. Ora, o que eu quero que você, minha amiga e meu caro amigo, saiba? Isso é interessante. Essa força, esse poder da fé, de mover a mão de Deus e trazer a resposta da nossa necessidade urgente, isso aí é glorioso. Não é por conta de você merecer ou não merecer, que você traz, arranca, se é que eu posso dizer assim, da mão de Deus, a cura, a bênção, a resposta. E eu estava meditando justamente sobre isso, porque as pessoas colocam toda a sua força para alcançar um benefício, uma bênção física, uma bênção que tem prazo de validade, a menina está curada, ela está bem, a menina está ótima, excelente, a família está muito bem, graças a Deus. Mas me veio a minha alma, o meu ser, me veio esse pensamento, que é justamente essa força que a gente coloca para tomar posse de algo extraordinário como uma bênção, como a cura de uma filha, ou a cura de uma enfermidade, uma moléstia, um desemprego, alguma coisa. Uma bênção, uma bênção. Assim também, nós temos que usar a mesma força para alcançarmos a salvação da nossa alma. É por isso que Jesus disse, o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, o que adianta conseguir todas as bênçãos de Deus? Nós estamos na fogueira santa. A fogueira santa é a fogueira dos milagres, das maravilhas, das grandezas de Deus aqui na Terra. Excelente, magnífico. Eu também preciso disso. Todos nós precisamos. Só que a prioridade que nós não podemos esquecer é a conquista do reino de Deus e a sua justiça. Porque se não houver isso, todas as conquistas aqui na Terra serão fúteis, inúteis, vãs. Mas, se o templo de Salomão, se diante do templo de Salomão, o templo considerado pelo próprio Deus, Jesus foi lá, honrou aquele templo com a sua presença. E quando os discípulos falaram para ele, olha, Senhor, as construções, veja que maravilha e tal. Jesus disse, verdade, mas não ficará pedra sob pedra. Então, a gente tem que sempre raciocinar nesses termos. Qualquer coisa que a gente conquiste nessa vida, qualquer coisa, não ficará pedra sob pedra. Mas a alma, não. A alma, se a gente parte para a eternidade sem a certeza da nossa salvação, absoluta certeza, convicção da nossa salvação, aí, minha amiga, meu amigo, aí não tem mais jeito. A alma vai continuar vivendo e vai viver no tormento por toda a eternidade. Agora, se a pessoa priorizar o reino de Deus, então ela, se ela priorizar, por exemplo, o recebimento do Espírito Santo, então, ela será contemplada com a eternidade dentro dela. O Espírito Santo é a eternidade dentro de nós. A eternidade. Não se esqueça disso. Se você tem o Espírito Santo, você é a própria bênção. Você é a própria fonte. Você é a eternidade. Porque o Espírito Santo é o Espírito é o Espírito da eternidade, é o Espírito da ressurreição, é o Espírito da vida eterna. Pense nisso. Eu sei que nessa fogueira santa, muitas pessoas vão querer realizar os seus sonhos, seus projetos pessoais, mas se você ainda não tem o selo do Espírito Santo, se você ainda não é aquela pessoa completa. Então, coloque a sua força, toda a sua força, no recebimento do Espírito Santo e Deus vai honrá-la, vai honrá-la. Tá bom? Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.